Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de como eu mantenho a minha raiz lisinha e disciplinada ao longo desses três meses, quatro meses que eu fico sem retocar a minha raiz. A primeira dica que eu te dou pra manter uma raiz disciplinada, uma raiz lisinha por mais tempo é que você cuide do seu cabelo e eu sempre faço uma vez por semana, pelo menos, a humectação. Se você ainda não assistiu esse vídeo aqui no canal de humectação noturna, eu vou deixar passando aqui nos cards pra vocês assistirem. Essa minha raiz alta tá dando mais ou menos uns três meses que falta retocar a minha progressiva. Como vocês podem ver, vou mostrar pra vocês aqui como que o cabelo já tá bem encaixado. Essa parte aqui de baixo e aqui na frente, eu costumo dizer que é onde mais ele enrola. E o meu cabelo esse mês, ele teve um crescimento, assim, muito bom. Acho que é porque eu intensifiquei alguns cuidados. Olha, tem uns três, quatro dedos aqui crescidos. Ele tá com duas texturas, né? Do cabelo enrolado, que na frente, ó, tá todo enrolado já. E nas pontas, da metade pra baixo, ele tá liso, porque tá com a progressiva. E manter, gente, essa raiz alisada, lisinha, baixinha no dia a dia, requer alguns cuidados. Além da humectação, eu sempre, quando vou lavar o cabelo, eu faço alguma hidratação ou nutrição pra manter o fio disciplinado. Então, toda vez que eu quero que minha raiz fique bem lisinha, eu sempre faço o processo de humectação no dia anterior. Ou com óleo de coco, azeite extra virgem, óleo de rícino, o que você achar melhor. Eu, como eu falei com vocês, eu gosto de intercalando entre eles. E assim, o meu cabelo, ele vai recebendo nutrientes diferentes também. E, gente, é questão de ir experimentando e ver como que o seu cabelo vai se adaptando a cada tipo de óleo, qual que você gosta mais do resultado. E assim, você vai ter um resultado satisfatório. Então, depois que eu faço esse processo de humectação, depois que eu já retirei o óleo do cabelo, você vai perceber que seu cabelo, ele tá um pouco mais pesado, tá? Mais nutrido. E isso ajuda com que sua raiz, ela fique mais lisinha e mais disciplinada. Deixo meu cabelo sempre secar ao natural, uns 60%. E quando ele tá bem úmido assim ainda, um pouco de umidade na raiz e nas pontas, é onde eu começo a secar com o secador. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu seco o meu cabelo. Pra secar, gente, antes de tudo, eu protejo ele com esse termoativo aqui, que é um BBB Cream, ele protege o cabelo, ajuda a hidratar. Eu intensifico, ó, eu coloco aqui umas borrifadinhas na mão, aí eu espalho, eu divido o cabelo em duas partes, tá? Meu cabelo, ele é bem volumoso, e eu intensifico nas pontas, e com a mão suja, eu passo um pouco na minha raiz. Eu venho massageando a minha raiz, pra que o produto também não fique tão concentrado nela. Eu passo, assim, um pouco do produto na raiz, porque como eu vou jogar calor na minha raiz, ela precisa também tá protegida, né? Vou tirar esse brinco aqui, porque, né, a gente vai cuidar do cabelo, depois vai enrolar tudo. Depois que eu aplico o termoativo no cabelo, cabelo todo, tá, gente? Diferente de outros dias, que geralmente eu intensifico o termoativo nas pontas, hoje eu passei um pouco na raiz, eu venho desembaraçando cuidadosamente o meu cabelo. Aí eu começo das pontas e puxo pra raiz. Que assim seu cabelo não vai quebrar. Agora que o meu cabelo já tá desembarassado, já tá com o termoativo, eu vou pegar essa escova aqui, que é a menor que eu tenho, se você tiver uma menorzinha, melhor ainda. Essa minha aqui é da Condor. E, ó, você compra ela nessas casas de produtos de cosméticos. Essa daqui ela tem uma base de alumínio, que ela ajuda a esquentar também, então o cabelo seca bem mais depressa. E ela é assim, uma escova não tão macia, mas ela tem uma certa maciez, então eu acho bom pro meu cabelo. E eu vou usar um secador, esse daqui é o da Taif Turbo, ele é muito antigo, tenho ele assim há muitos anos, acho que mais de 10 anos. E o meu, eu não coloco difusor, mas eu tenho esse cuidado de secar o cabelo, sempre de cima pra baixo, pra ele ficar mais alinhado. Eu não gosto de usar o difusor, porque eu acho que quando eu uso sem, o meu cabelo dá um certo voluminho aqui nas pontas, ele não fica tão minguado. Mas fica a seu critério, o importante é você secar bem a sua raiz, pra que depois ela não fique úmida, e isso faça com que ela volte a enrolar depois de algumas horas. Muita gente fala, ah, meu cabelo depois de umas 3, 4 horas ele enrola todo. É porque geralmente você não secou a sua raiz de forma correta, como deveria secar. Tem muita gente que se preocupa muito com as pontas e esquece da raiz. E como eu falei com vocês, eu não sei fazer escova, eu não tenho essa coordenação motora pra fazer esse processo. Mas aí eu ligo o secador, eu não coloco ele na potência máxima, eu deixo assim mediano, tá? E vou, ó, fazendo esse movimento aqui, ó, de secar. Aí aqui eu só solto. Aí eu puxo bem aqui, ó, e solto. Eu começo aqui da parte de baixo do cabelo, mas eu não sigo assim mechinhas por mechinhas não. Pego mechas largas e faço, ó, esse processo. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá gente? Porque esse processo da escova vai ajudar o seu cabelo a ficar mais lisinho, principalmente nessa parte da frente e nesse contorno aqui atrás. Vai dar aquela disfarçada, vai secar melhor. Então, ó, movimento de puxar. Ó, pegou aqui, puxou. Então eu vou fazer isso em todo cabelo e vou mostrando pra vocês, tá bom? Já dividiu o cabelo bem de modo grosseiro mesmo e agora eu vou soltando em mechas, mechas grossas, pra começar a secar direitinho. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti